Vamos falar sobre pista O que aconteceu além Do show do Max Verstappen Estou curioso Eu quero que vocês me relatam como foi Em loco O momento da homenagem de Lewis Hamilton Para com Ayrton Senna No carro de 1990 O clima Quem viveu ali O que vocês podem falar sobre O momento dos bastidores Foi comovente Tinha muita gente na sala de imprensa chorando Chorando mesmo Porque foi realmente muito bonito É uma curiosidade Que antes mesmo da homenagem acontecer Eles ligaram o carro E onde ele estava era do lado da sala de imprensa Então a gente ficou escutando por um bom tempo O motor sendo acelerado E assim Foi uma experiência que Só a gente que estava ali trabalhando De poder escutar o som tão limpo E tão perto Mas depois a gente acabou assistindo Mesmo da sala de imprensa Mas tinha muita gente emocionada Enfim A arquibancada estava em silêncio Porque as pessoas todas estavam emocionadas Porque durante o GP A gente consegue ouvir a reação Da torcida O momento que o straw roda Mesmo a gente escutava os gritos De lá de dentro A gente fala sobre isso depois Mas então a gente escutava Um silêncio absurdo Assim Das pessoas Sabe Aproveitando Revivendo O momento E dentro da sala de imprensa Tinha muita gente emocionada Assim De olhos cheios de água E gente chorando de verdade Porque foi Choveu Parece que não era para ter acontecido Mesmo no sábado Tinha que rolar ali naquele ambiente Bem aí Então cena De chuva A gente tem uma foto Que quando ele passa ali Em frente Quase entrando no oeste do cena Que parece que a gente está Nos anos 90 Parece que é exatamente A mesma foto Então muita gente reviveu A época do cena E enfim Foi muito emocionante Acho que eles acertaram muito Com essa homenagem Perfeito E agora falando Sobre o que aconteceu Na pista No GP No GP No caso A homenagem do Hamilton O Hamilton Até falou que o melhor O pontuoso do fim de semana dele Foi realmente essa homenagem O melhor pilotagem O fim de semana triste Se Goubiás estivesse ali O pessoal da Honda Com o McLaren Ali se juntado Deixado aquele carro Aquele carro para ele correr Talvez não teria sido tão ruim Mas Meus senhores Lance Stroll Que a Isa falou E falou que a gente ia falar Alguma observação Que eu vou falar Uma das maiores burrices Já vistas Na história Porque realmente E a antítese disso O desempenho Absurdo Antológico Talvez De Max Verstappen 17 vezes Em que ele faz A volta mais rápida Da corrida Sob chuva Colocando uma vantagem Absurda Também sobre o segundo colocado A dupla da Alpine Mandando muito bem Também Para vocês Curto e grosso Porque já sou cobrado Aqui em relação Ao nosso tempo Foi a maior Atuação de Max Verstappen Na Fórmula 1 Desde que ele chegou Putz Se quer moleza Toma sopa de minhoca Você que lembra Mais de corridas boas Cita algumas aí Que eu vou pensar A primeira vitória dele Eu acho muito boa O GP da Espanha de 2016 Teve uma ajuda Muito grande A questão é lembrar Dessas performances Tem uma que Particularmente eu gosto Não foi uma coisa Tão absurda Mas quando ele vence O segundo GP de Silverstone Em 2020 Porque ele está batendo Duas Mercedes Extremamente dominantes Do Hamilton e do Bottas É uma que eu gosto Bastante Depois daquela corrida Do Hamilton Com uma roda só Exatamente Três rodas Três rodas Com medo Uma roda só Realmente Vamos ver se ele consegue Isso na Ferrari É Eu acho que assim Em termos de performance Que ele sacramenta O ano dele lá Sobre o outro É porque eu tenho uma outra Que ele vence Largando mais atrás Que é o GP da Bélgica Do ano passado Que ele troca motor também E eu acho que ele larga Em 15º Se eu não me engano E com sei lá 15 voltas Ele está liderando Sim mas eu acho que As condições interlagos Ainda são piores O fator da chuva Complica tanto O GP do Brasil de 2016 Que ele não ganha Mas é absurdo Chega a rodar É que eu acho que Todo o contexto Desse fim de semana Coloca essa performance Em outro patamar É um carro Que há muitas corridas Não é o melhor Da Fórmula 1 Ele estava 10 corridas Sem vencer 10 corridas Sem vencer A questão do jejum Buscando o tetracampeonato Nessa reta final A chuva Que é um fator Que nivela todo mundo Que mostra realmente A qualidade técnica Do piloto Então eu acho que assim Se não for A maior vitória É um top 3 Porque a gente não está Lembrando dos outros dois É Eu tenho algumas Outras corridas dele Que eu lembro Mas Mas o contexto De briga contra o Hamilton Pelotinho GP dos Estados Unidos De 2021 Eu achei Uma baita corrida Que ele fez Eu acho que também É que talvez A gente esteja esquecendo As tretas com o Hamilton Em 2021 O próprio GP De São Paulo De 2020 Que o Hamilton Vence O Verstappen Vai muito bem Mas óbvio Com o Hamilton Vencendo Não dá pra colocar Mas eu acho que assim A maior tapa Na cara Desses todos citados Foi o Miami Contra o Pérez Porque o Pérez Larga na pola E larga do meio Do grid Não é de décimo sétimo Mas em tese A Red Bull Muito superior O Pérez teria A condição ali De abrir Vantagem suficiente Pra ganhar E o Verstappen Chegar em segundo O Verstappen Vai lá e dá Um couro Assim A caixa punch E o Norris Se expressou Muito mal Quando ele fala Que foi sorte Mas de fato A questão do safety car Ajudou o Verstappen O que não invalida A largada E o primeiro estilo Sensacional Aí ali foi burrice De quem não pensou Que não teriam Safety car naquela corrida E que não pensou Em aproveitar Um possível safety car Uma possível bandeira vermelha Sendo que eles já tinham visto Na classificação Quão caótico que foi Viram que o Shaw Não conseguiu fazer A volta de apresentação Então alguma coisa Ia acontecer Ali dava sim Pra contar com a sorte Mas eu não entro Nem nesse mérito Eu entro no mérito De que aconteceu Ele ganhou A free stop Como se diz Demérito dos outros Concordo Só que o primeiro Stint dele É que é um absurdo Sim, sim, sim O primeiro Stint Desmonta qualquer tese de sorte Exato Da Alpine Se bem que o Ocon E o Gasly Fazem uma corrida Excelente também Espetacular O Corpo muito sólido O Gasly sabendo segurar O Russell Até o último metro Da corrida Mas eu fico com o Miami ainda Embora São Paulo Esteja próximo Perfeito Olha só A gente falou E Alpine Primeiro pódio duplo Desde a época de Renault Com Flávio Briatore Quase 20 anos Quase 20 É Você tem que lembrar Aqui de Flávio Briatore Na estatística Shushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushushush Obrigado.